Então vamos lá para a Palavra, capítulo de número 15, Lucas capítulo de número 15 Diz assim a Palavra do Senhor E aconteceu que todos os pecadores Como os coletores de impostos E pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir a quem? Fala comigo, só os pecadores que querem se arrepender Conseguem ouvir Jesus Os hipócritas não, fala, os hipócritas não Irmãos, os hipócritas ouvem, mas não se arrependem Os crentes ouvem, mas não se arrependem Por isso, Jéssica Fala para o Wesley, Wesley, eu te amo muito Mas fala comigo, só quando terminar a Palavra Amém Então vamos lá Entretanto, os fariseus e os mestres da lei Os censuravam murmurando Olha só O que o Senhor está nos avisando hoje Nos alertando hoje Sobre ser religiosos E sermos fariseus Porque irmãos A maioria das pessoas Até mesmo dentro da igreja está assim Este saúde se mistura As pessoas desqualificadas E ainda partilha do pão com elas Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola Qual dentre vós É um homem que possuindo Cem ovelhas Fala comigo, cem ovelhas Tem um menino muito bonito que fala, não é? Sobre cem ovelhas Eram cem ovelhas Que o amor te cuidou Amém? Quem sabe esse hino? Todo mundo, não é? Quem não souber Assembleia no rosto Não deixa no campo Às noventa e nove Vai buscar Ou em busca daqui Estraviou Ou até Estraviou Até que a encontrem Irmãos Aqui, só até aqui Já dá uma palavra tremenda Extraordinária Se eu tenho cem ovelhas Cuidada Que está comigo Perto de mim Uma ovelha Estraviou Saiu Eu vou colocar em risco Cem ovelhas Para ir atrás de uma Aí você olha para o irmão Fala Irmão Eu estou muito ocupado Para ir atrás de alguém Que não tem compromisso Com Deus Nós às vezes fazemos isso Aí ele está falando assim Jesus está contando Uma parábola Para fazer Para eles entenderem O que é o reino de Deus E se você não entender O que é o reino de Deus O reino de Deus Existe rei Súditos Existe realmente Uma responsabilidade Para cada um de nós E é na ceia Que nós temos Na ceia do Senhor Ou na ceia da comunhão Que nós temos que ouvir isso Aí ele está falando Estivesse noventa e nove E vai e busca Da que extraveu Até Que o encontre Perguntando E assim que encontra Coloca Sobre os ombros Cheio de júbilo Fala comigo Cheio de alegria Irmãos Isso é muito poderoso Tremendo E eu vou falar Algumas coisas Referente a isso Para você entender O que eu quero falar E hoje por favor Não seja religioso não Tá Hoje é o dia Que não precisamos Ser religioso E rumo para casa Ao chegar Reúne seus amigos E vizinho E anuncia Alegrai-vos comigo Pois hoje encontrei Minha ovelha perdida E vos afirmo Que da mesma maneira Haverá muito mais Alegria no céu Por um pecador Que se arrepende Do que As noventa Por que Que se arrepende Do que Por noventa E nove Justos Que não Carecem De arrependimento Versículo de número Oito Vou procurar Ser rato Aqui Então Jesus Está falando Para o parábolo Aqui Primeiro ele fala De quem tem Cem Uma que se extravia Ele vai Atrás É quantos porcento? Hã? Fala comigo Um porcento É importante Para o céu Fala É importante Para Jesus Irmãos Deus nos fez Não foi porque Faltava Algo nele É porque Sobra tudo nele Amém? Sérgio Muito bom Te ver aqui Cara Nós estávamos Com muita Saudade De você Imagina A doutora Leidiane Quase 60 Dias Não Ela foi lá Em São Paulo Mas 90 Meu Deus Cara Você é muito Bem-vindo Você faz Muita falta Aqui Amém? Que Deus possa Cuidar da sua Mãezinha lá Quando você está Aqui Em nome de Jesus Viu? Muito bom Então irmãos Uma Pessoa Uma Ovelha Um membro Desgarrado Desviado Extraviado Alguém que um dia Já foi do santo Do santo Do santo lugar Que você vê ele Passando por aí Longe de você Às vezes longe Da presença de Deus E às vezes você Não presta tanta Atenção nele Quem está conseguindo Me entender? Eu vou falar Algo muito Forte Profético E aí no versículo De número 8 Ele diz assim Ó Ou ainda Qual é a mulher Que possuindo Dez dracmas E perdendo Uma Delas Não acende Uma candeia Fala comigo Uma candeia Varre a casa E a procura Diligentemente Até encontrá-la Irmãos A pessoa que eu vi Melhor ministrar Essa palavra Até hoje No tempo que eu sou Que eu Servo ao Senhor Foi a Jeane A Jeane com G Nunca esqueci Mais o que ela falou Mas ela ministrou Na profundidade Tão tremenda Essa palavra Dessas dracmas Pastor Que eu nem sabia Que ela estava Ministrando E eu aprendi Eu vou falar Eu vou falar Em um outro contexto Mas nós vamos Entender isso E tendo achado Reúne suas amigas E vizinho E proclama Alegrai-vos comigo Porque agora Achei a minha dracma Perdida E vos asseguro Que De igual modo Há grande júbilo Na presença Dos anjos De Deus Por um pecador Que se arrepende Fala comigo assim A alegria A alegria Nos anjos Do Senhor Dos anjos Do Senhor Quando um pecador Fala como um pecador Se arrepende Como está A sua casa Hoje Eu estou falando Da casa espiritual O que é que você Tem que se arrepender Hoje O que é que você Tem que abrir mão Hoje O que é que você Tem que realmente Hoje falar Senhor Eu preciso abrir mão Hoje Versículo de número 11 Então vamos lá Era contra as dracmas Fala comigo Dez Ela perdeu Quantas dracmas Uma Fala comigo Uma Representa Quantos por cento Hã? Dez por cento Fala comigo Dez por cento Amém? Cem Um por cento Dez Dez por cento E agora o versículo Nós vamos agora Vamos lá Jesus Jesus continuou Um homem tinha dois filhos Fala comigo Dois filhos Você que está com os filhos Que estão do lado aí Eu não sei se a pastora Mandou vocês se abraçarem Na hora da 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 canção Mas hoje nós vamos quebrar o protocolo Daqui um pouco Não nos abraçar E que o capeta é que sai fora Em nome de Jesus Esse negócio de estar com Coronavírus Ah está vindo a segunda onda Sim pode vir o que for A onda maior que nós vamos Sufar é do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Pastor eu tenho que ter cuidado Lógico Tenha cuidado Respeite isso e tudo Principalmente Quem eu vou abraçar pastor Você vai abraçar a sua família Daqui um pouco tá Para depois dizer Não abraça o seu irmão E o irmão passou o coronavírus Para mim O mais importante disso tudo Que eu quero falar para vocês Irmãos É que Nós temos visto tanta Tanta mentira Tanta irresponsabilidade Quanto a questão A esse vírus O coronavírus Que ninguém sabe o que é Mesmo na verdade Agora acabaram de comprovar Que 80% das pessoas Não vão pegar E depois Vai ficar 20% Que é suscetível A pegar o vírus E 20% Só 4% Vai pegar De 4% Só 0,1% Vai morrer Não Não vai morrer ninguém E cada vez Você usa máscara Cada dia mais Você vai se contaminando Somente o seu próprio ar Você vai se contaminando Com isso Vai ser proibido Usar máscara A Bíblia já proíba Muitos anos Para nós tirar a máscara E agora o capeta Querendo botar a máscara Na gente Ah não pastor Só tem ignorância É questão de É uma questão de higiene É questão de você Proteger e tal Eu até entendo Que os profissionais Da saúde Que trabalham Em um lugar Realmente Que tem contaminação Continuem usando Olha pra mim aqui Não sou melhor que ninguém Sou suscetível A pegar Coronavírus Tudo isso Irmãos Desde Tá na palavra Quero incluir isso na palavra Desde fevereiro Quando começou O carnaval Em São Paulo Foi liberado Amém Anderson Tô de olho em você Viu Faz é hora Desde fevereiro Quando eu fui buscar Um pastor Douglas Lá Em No aeroporto A onda do coronavírus Tava começando No Brasil E pra que você entenda Pastor O pastor Douglas Fala isso todo dia Os doutores A doutora Lediane Fala isso Nós que somos Avantajados Sérgio No gordo não É avantajados Somos suscetíveis A ter mais Predisposição A desenvolver isso A ser mais prejudicado Não é assim meu pastor Não vou falar o que é Não amém Mas eu quero pregar Sobre isso também Pra você entender O quanto você está Sendo enrolado Mentindo pra você Querendo falir A sua família Querendo falir A nossa cidade O nosso estado O nosso país Está repreendido isso Isso é uma armação Do capeta Sobre Sobre o mundo Mas é uma guerra Uma guerra biológica É uma guerra De mente E aí Desde o dia que eu fui Buscar o pastor Doga lá A primeira coisa Que eu fiz Foi dar um abraço Nele lá Não tinha como Estava vindo No mesmo carro E do mesmo jeito Fazer o que? Primeiro caso Primeiro caso Primeiro caso Constatado aqui Em Assailândia De Assailândia Que teve um de São Luís Foi de uma discípula nossa Foi dos nossos discípulos Família Mariquinha Ainda fizeram um áudio Ainda meio que Zombando e tudo Achando que ninguém Ia pegar Só que no dia que saiu O laudo médico Comprovando Que ela estava Com coronavírus Recebi uma ligação Da Bernadette Todos estão me ouvindo? Não perde o foco Que está dentro Do que eu estou falando Tá? Só levanta Se precisar levantar A Bernadette disse para mim assim Pastor Lúcio Deu positivo O laudo Da Cleide Provavelmente Todos estão Também com coronavírus Eu queria muito Que o senhor fosse Comigo lá Para o senhor Para a gente anunciar Não sei qual vai ser A reação dela A minha resposta Para ela Ela disse Eu estou pronto Que hora é? Agora? Estou descendo Para lá Como que uma discípula Minha Está passando por isso Não sou Deus Posso ser Societivo A tudo isso Está aí Meus filhos Todas A Maitê Bebezinha Tudo Fomos lá E a palavra Chegamos Abraçamos A família Toda pegou Amém Passou 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 Todo o tempo Todo Muitas pessoas Sofreram com isso Nós cuidamos E sempre Cuidando Cuidando Eu nunca deixei De ir na clínica Do Dr. Douglas Foi o cara Que mais atendeu Gente Teve dia lá E não cabia As pessoas Teve noite De ele dormir lá Ter que ficar lá Para assistenciar Outros ir para a UTI E tudo De eu chegar lá E ficar Quando foi Semana passada Alguém do grupo Daqui da igreja Fez E estava positivo Aí lá em casa A Jéssica Cadê a Jéssica? Saiu a Jéssica? A Jéssica Wesley Né? Todo mundo Nós marcamos E uma pessoa Muito gentilmente Né? Da igreja Médico Passou Vou atender Todos vocês Obrigado Você que está Me assistindo Tá? Que nos abençoa Chegamos lá A Jéssica E a Maitê Já pegaram O vírus Só que não está Contaminando mais Mas interessante É que o Wesley Não pegou ainda Eles não saem lá de casa Mais ainda Para você E os exames Consta Que eu Nunca peguei E tem mais uma coisa Para você E nem vou pegar Pode ter certeza disso Em nome de Jesus Mas irmãos Se é o semideus Pastor Não Se eu pegar Eu admito Peguei Vou tomar cloroquina Ivermectina Vou tomar tudo Que o Bolsonaro Falou para tomar Que até o Jesus Está dando certo Agora aí no Brasil Voltando para a palavra Aqui dizendo para você Não ignore isso Que eu estou te falando Não ignore isso Que eu estou te falando Mas estou mentindo Para você Assim como Escribas Fariseus Faziam E não Faria E nem fizeram E não farão Por aqueles Que o Senhor Dizia assim Olha Teve um que saiu Vai atrás O que tem de amigos meus Pastores Líderes Que estão Negociando a fé Que estão apoiando O comunismo O marxismo O liberalismo Quem apoia o aborto Quem apoia Quem é contra a família Muitos amigos meus Aqui em Estalândia E fora do Brasil Nenhum Tem meu apoio Nenhum Tem meu apoio Nenhum tem o meu voto Pastor Se fosse parente seu Não votaria também não Estou pedindo voto para ninguém Estou falando que eu Ajo dessa forma Com coerência Então volto para a palavra O mais novo Reivindicou Seu pai Dá-me a parte Da herança Que tenho direito E consentindo O pai Repartiu a sua Propriedade Entre eles Não se passou muito tempo O filho mais novo Reuni os tudo Que tinha Partindo para a terra Distante E lá esbanjou Todos os seus bens Vivendo de forma Inresponsável Coincidentemente Após haver gasto Tudo o que possuía Bateu-se sobre ele Toda aquela região Uma grande fome E ele começou a passar Muita necessidade Passando um pouquinho Para frente Porque a palavra É extensa Versículo de número Vamos ler Vamos ler todo o mesmo Passa 15 Por esse motivo Foi empregar-se Um dos cidadãos Daquela região Que mandou Para o campo Afim de cuidar Dos porcos Fala comigo Porcos Uma carninha de porco Bem feita É muito boa Não é? É não? Você não come Perdão Mas o lado do encontro Pelo amor de Jesus Irmão Como é que estava? Mas para um judeu Eles não comem Eles abominam isso Mas esse cara Ele foi cuidar de porcos É porque Sabe o que significa isso? É aquele que acha que Ah, eu Vou tomar decisão E daqui para frente A minha vida é minha E eu faço o que eu quero Mas ele teve que Ir cuidar de porcos Ali chegou a ter vontade De encher o estômago Com as Vagens De alfarrobeira Com as quais Os porcos eram alimentados No entanto Ninguém lhe dava Absolutamente nada Foi quando Caindo em si Falou consigo mesmo Quanto empregados Quantos empregados De meu pai Tem comida Com fartura E eu aqui Morrendo de fome Ei O que tem de O que tem de Filhos e filhas Que saíram Da presença de Deus E que está vivendo De migalha Que o mundo está oferecendo Mas Vai chegar o momento Que eles vão lembrar Que o pai tem tudo Para alimentar Levantar-me ei Tomarei O caminho de volta Para o meu pai E ao chegar ali Confessarei Pai Pequei contra o céu E contra ti O que ele decidiu? Ele decidiu Falar assim Pai Eu decidi voltar E eu decidi Pedir perdão Olha para mim aqui Você só vai viver A sua vida O propósito Real dela Se você pedir Perdão Se você liberar O perdão E isso não tem nada a ver O que foi que alguém fez Te maltratou Te perseguiu E tudo Se você não liberar O perdão Você vai perder Muito tempo Da sua vida Muito tempo Da sua vida Ontem Ouvindo uma mensagem Do Tiago Brunet Marta Ele sendo Ele estava na casa Do T.D. Jake Pastor Os maiores pregadores Da humanidade Depois de Billy Graham E aí ele perguntou Assim para ele Qual é o conselho Que você me daria Quem ouviu isso? Qual o conselho Que você me daria? Aí ele falou assim Mas como assim? Ele falou assim Você abriria mão Você abriria mão De dez anos Da sua vida Para viver o propósito real Que Deus tem para ti E ele disse sim Não Ele disse Pois é Pois é Pois se você Não perdoar Alguém que te fez mal Você vai perder Dez anos Da sua vida Sem viver o verdadeiro Propósito que Deus te deu E eu estou falando Compaixão fala comigo Pleno Sabe o que é pleno? Bom Plenitude Cheio Não falta nada Amém? Pleno Pleno De compaixão Correu Ao encontro Do seu filho E muito abraçou E o beijou Paz Então o filho Lhe declarou Pai Pequei contra o céu E contra ti Não sou mais digno De ser chamado Teu filho Entretanto o pai Ordenou Seu servo Trazei depressa Melhor roupa Vestiu Com distinção Ou seja Pondo-lhe um anel De autoridade E a sandália Dos filhos Ele falou Meu filho chegou Eu poderia colocar Uma veste Dos servos Não, eu quero que Vista como se fosse Meu filho Para que todos Possam ver Que ele é filho Está me entendendo? Quem está entendendo? Amém Aqui eu começo A pregar Também trazer Um novilho gordo E preparar E chamamos Comamos Façamos uma grande festa E regozizemos-nos Porquanto Meu filho estava morto E voltou à vida Estava perdido E foi encontrado E começaram A celebrar O seu regresso Entretanto O filho mais velho Religioso Filho mais velho Olha pra cá Fala comigo Filho mais velho Normalmente É religioso Estava no campo Quando foi se aproximando Da casa do pai Ouviu o som Da música E das danças Então chamou Um dos servos E indagou-lhe Sobre o que Estava acontecendo Olha só Ele não teve coragem Nem de conversar Com o pai antes Chega lá E procurar saber Pai O que aconteceu mesmo? Ele falou Não vou procurar Para alguém Que está por aqui Porque esse negócio Está errado Tem uma festa Na minha casa Não estou sabendo Não fui convidado Olha só O que eu estou falando Para ti Passa Ele te informou O teu irmão Regressou O teu pai Mandou matar O novilho gordo Porque o recebeu de volta São e salvo Mas o filho mais velho Encheu-se de ira E negou-se a entrar Então o pai saiu E insistiu com ele Irmãos Encheu de ira O pai foi lá E disse Meu filho Vamos para cá Vamos para a festa Vamos fazer parte Porém ele replicou Pai Há tantos anos Tenho trabalhado Como um escravo Para ti Sem nunca ter desobedecido A uma só ordem tua Contudo Tu nunca me ofereceste Nem a menos Fala comigo Um cabrito Fala comigo um cabrito Fala comigo assim Um cabrito O pastor José fala aqui Ele tinha a síndrome Do cabrito O cara tinha Os novilhos gordos Os novilhos gordos As vacas E tudo E estava se sentindo mal E disse Pai Eu não tenho o direito De comer nenhum cabrito E o meu filho O meu irmão Que gastou tudo O senhor recebe ele aqui E mata um novilho Eu queria que você entendesse O que eu quero ministrar com você Tu nunca me ofereceste Nem a menos um cabrito Para que pudesse festejar Com meus amigos No entanto Chegando Em casa esse teu filho Que pôs fora os teus bens Como prostitutas Tu ordenaste Matar um novilho gordo Para ele Então lhe Arrasou o pai Meu filho Sempre estás comigo Tu Tudo O que possuo É igualmente teu Porém Nós tínhamos que celebrar Muita volta Deste teu irmão Regozijar-nos Porque Ele estava morto E reviveu Estava sem esperança E foi salvo Amém Está aqui Só aqui Fecha os olhos Por um minuto só Senhor Papai Muito obrigado Pela tua palavra Já foi lida Já é a pregação O senhor já deu O entendimento Mas nós entendemos Pai Que precisamos De ti Espírito Santo Fala conosco E renova nossas forças E na tua graça Possamos viver O sobrenatural Senhor Vou voltar a perguntar Como está a sua casa Passa a mão no coração Alguém te fez mal Semana passada Alguém te falou Alguma palavra Que doeu Está marcando Aí dentro de você Os filhos eram quantos Fala comigo Dois Um tinha ido embora Amém Se ele tinha dois É quantos por cento Fala comigo Cinquenta por cento Cem Um por cento Dez Dráclas Dez por cento Dois Um foi embora Cinquenta por cento Amém O que eu quero falar Com você hoje Qual é O maior Pecado Que tem Analisa um pouquinho Não vamos falar Do pecado Com o Espírito Santo Não Estou falando Do ser humano Qual é o maior Pecado que tem Pastor Eufran Qual é o maior Pecado que tem Você sabe Não Tudo é pecado Não é Então olha Para o seu irmão Para a sua esposa Para quem está perto Você fala O maior pecado Que tem É o pecado Não confessado Grave-se No seu coração O maior pecado Que tem É o pecado Não confessado Grave-se Na sua mente O maior pecado Que tem É o pecado Não confessado Por que eu estou Falando isso Para você Hoje Em nome do Senhor Jesus Nós vamos Perceber Irmãos Que se eu Não abrir O meu coração Para pedir Perdão Eu vou viver Poucos dias Da minha vida Com felicidade Quando Jesus Contou A parábola Das ovelhas Aquele que Deixar 99 E for buscar Uma E se alegrar Percebe Que cada vez Que ele falava No final E alegrou-se Com os seus amigos Por que Porque encontrei Aquele que Estava perdido Estava falando Aqui De salvação De salvação Quando falou Das dracmas E eu aprendi Isso com a Giane Uma moça Que estava Separada Para casar Tinha Os dotes Pastor E uma forma De identificar Uma moça Que tinha compromisso Com o casamento Era o colar Que ela usava Com as dracmas Que estava No pescoço Só que Ela perdeu Uma das dracmas Então Estava Faltando Algo Para que pudesse Estar completo Porque alguém Podia chegar E dizer assim Ei Está faltando algo Eu fiz Tenho o dote Você foi Irresponsável Você não está Cumprindo o propósito Verdadeiro Que eu fiz Para cumprir Você precisa Cumprir o propósito De Cristo Aqui Na terra Você precisa Fazer o que O Senhor Mandou Você fazer Se você Fizer pela metade Não vai funcionar Vai funcionar Em partes E você não terá Felicidade Sobre isso Por isso Meu coração Arde por vidas Mas o que ela fez Ela acendeu Uma lâmpada Fala comigo Acendeu uma lâmpada E eu quero pedir Que o Espírito Santo De Deus Vê acender Essa lâmpada Dentro de você Hoje Que ele venha Acender Essa lâmpada Dentro de você Hoje Que você venha Ser aceso Dentro de você Hoje E se tiver Algum pecado Escondido Ali Ainda que seja Com a ajuda De alguém Você vai Procurar Profundamente Vai dizer assim Senhor Hoje eu libero O perdão Dentro de mim Porque ela disse Que ela procurou Por pessoas Ela procurou Amigas Acendeu Uma lâmpada O que Que o Senhor Nos fala Sobre A lâmpada O Senhor Nos fala Em Mateus Capítulo De número 5 Vê pra mim Por favor 5 13 Se eu não estiver Enganado 13 Vós sois O sal Da terra Fala comigo Sal Fala Eu sou a diferença Eu faço a diferença Eu tiro a diferença Vamos lá Repete comigo Eu sou a diferença Eu faço a diferença Eu tiro a diferença Então está dizendo Eu sou o sal Da terra Mas se o sal Perder o seu sabor O que significa isso? Se você Perder o propósito Pra qual Deus Te trouxe pra terra Pra você ministrar A palavra Pra você ser sal Aonde você estiver Não vai adiantar de nada Ninguém vai sentir O seu sabor Ninguém vai notar A tua entrada A tua saída O lugar onde você está As pessoas não vão te perceber E o Senhor está dizendo assim Olha Ela acendeu uma lamparina Ela acendeu uma lâmpada E ela foi procurar Só que ela fez Ela foi varrer O Espírito Santo de Deus Vai varrer dentro de você hoje Dentro de mim hoje Ele já está varrendo Dentro de alguns Já está varrendo Dentro de alguns E ele diz mais ainda Se o sal Perder o sabor Com o que Esse ar De temperar Para nada Mais presta Se não Para ser Para se lançar Fora E ser pisado Pelos homens Ei, olha pra cá Se você Perder o sal O sal Que o Senhor Está dizendo Que você é Você vai ser pisado Pelos homens E você não serve Mais para nada E tudo que fizer Contra você Vai te prejudicar E vai criar pecado De ignorância Pecado de Raiz de amargura E ele está Continuando dizendo Mais ainda Passa Vós sois A luz Do mundo Uma cidade Edificada Sobre um monte Não pode ser Escondida Ei A luz Que ela Acendeu Está dizendo assim Eu acendo Dentro de mim Essa luz Que vai varrer Os meus pecados As minhas culpas Eu vou encontrar Onde eu preciso Voltar E reconhecer Que eu errei Com alguém Que eu pequei Com alguém Que eu fiz algo Errado com alguém Ei Pecados que você Cometeu há 30 anos Atrás Pecados que você Cometeu há 20 anos Atrás Há 25 anos Há 10 anos Há 15 anos O Senhor O Senhor Vai fazer Tu lembrar Disso O Espírito Santo Vai começar A varrer Dentro de você Ele quer Fazer festa Com você Ele quer Celebrar Com você Mas a única Forma de celebrar É nos arrependendo E reconhecemos Que nós erramos E precisamos Do amor Do Pai Provérbios 28 Versículo 13 14 Por favor Bem rápido Quem camufla Suas faltas Bota outra tradução Quem esconde Os seus pecados Não prospera Olha pra cá Irmãos Isso é tão forte Tem gente Que se traveste De tudo Ele Veste Veste Até bonitas Veste Até Alvas Mas aí Nós lembramos De uma palavra Forte Que eu vou ler Pra você Agorinha Quem esconde Os seus pecados Não prospera Mas quem os confessa E o abandona Encontra o que? A misericórdia Ei E a misericórdia Renova cada dia Por isso que o Senhor Está dando oportunidade Pra nós hoje Seja qual foi O pecado Que você cometeu Hoje Libera o perdão E o versículo 14 Como é feliz O homem Constante No temor Do Senhor Mas quem Endurece O coração Cairá Em que? Ah não Não vou abrir não Quem errou Foi fulano Não Não vou dar O meu direito Pra ele não Foi ele Que errou Comigo Quem endurece Irmãos Pastor Isso não é ser bobo Isso não é ser besta Isso não é Isso é ser Parecido com Jesus Zacarias Zacarias Coloca pra mim aqui Por favor Se não tiver ganado 4 Vou finalizar com isso 3 melhor dizendo Zacarias 3 Talvez você está aqui Como esse cara Religioso Estou falando De um sumo sacerdote Quem sabe o que é isso Alguém Marquinhos Que é maior Do que um sacerdote Está dizendo assim Logo em seguida Deus me fez Ver um grande sacerdote De Josué Que posicionava-se Em pé O ministério do avô Pode vir pra cá Por favor Em frente O anjo De Javé O Senhor Mas Satanás O adversário Estava à direita De Josué Irmão Quantas vezes Você vê na Bíblia Falando que Alguém Que pecou Está à direita Quantas vezes Pastor A gente só vê falar Que está na esquerda O cara está Travestido Enganando O lugar dele É da esquerda Não é aqui Só irmãos Que tem gente Que está vivendo Enganado Que está Travestido Também Com roupas Bonitas Vestes Brancas Só que O que a palavra Está falando aqui Olha Logo em seguida Deus fez um grande sacerdote Josué Posicionava-se em pé Em frente O anjo O anjo do Senhor E Satanás O adversário Estava à direita De Josué Pronto Para o que? Acusá-lo Ei Se nessa manhã Chegou alguém Dizendo assim Ei Você tinha Cem ovelhas E abriu mão de uma Você não tem salvação Eu quero falar pra você Hoje Que não foi Deus Que te falou isso não Aquela que você Deixou lá Você vai buscar Porque essas Estão aqui Estão cuidadas E não estava No aprisco não Quando ele falou isso Ele disse olha Aquele que não deixa As ovelhas E vai atrás De uma Eu estou falando De ovelhas Amém? Estou falando de bode Não irmão Estou falando de ovelhas E aí ele continua E aí ele continua falando Passa Mas o anjo do Senhor Ordenou a Satanás Que a vé Te repreenda Satanás Sim O Senhor Que escolheu Jerusalém Te condene Ora Vê este homem Não parece Um pedaço De lenha Meio queimado Ré Sem sair do fogo Bota na outra tradução Por favor Não parece um tição Tirado do fogo Passa Três Ora Josué vestido de roupas Impura Estava De pé Diante do anjo O anjo disse Aos que estavam Diante dele Tirem as roupas Impura dele Depois disse a Josué Veja Eu tirei de você O seu pecado E coloquei Vestes Nobre Sobre Você Em nome do Senhor Jesus Seja o que você tenha cometido O que você fez Por onde você passou A aliança errada Que você fez Aonde você esteve Nessa manhã Deus libera o perdão Sobre você O pastor Foi atrás da ovelha Porque o pastor Vai atrás da ovelha Sabe por quê? Porque O valor de uma ovelha O valor de uma alma Vale mais do que O mundo todo Daqueles que não conhecem Jesus como salvador Amém A mulher reuniu As suas amigas Acendeu a lamparina Pediu o apoio Do Espírito Santo De Deus E encontrou a dracma No dia do seu casamento Estava lindo Perfeito Só que o filho Ele pegou Pegou a herdade A herança O que é a herança? Aquilo que eu tenho Sem merecimento Aquilo que eu recebo Sem precisar trabalhar O filho foi embora Olha pra mim E quando ele se arrependeu Que voltou Pra casa do pai O pai olhou pra ele E disse Filho Você está retornando E você tem o mesmo direito Novamente Entenda isso Você que é filho Entenda isso Você que é filho O pai Não vai Atrás do filho Mas quando o filho Retorna pra casa do pai Tem veste novas Tem uma nova aliança Tem festa Fecha teus olhos Em nome de Jesus Pode cantar essa canção aí Como está a sua casa hoje? Como está a sua casa? Como está o seu coração? Como está a sua casa? Como está as suas emoções? Como está a sua casa? O Senhor Tudo é vencido Tão, tão bom Por mim O impressionante Que me Que ozava Amor De Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso mudar De vencer Mesmo assim se elevou Oh, impressionante Me livre Teusado amor de Deus Como está a sua família Como está os seus amigos E de pregar o Evangelho Quais são as oportunidades que você tem De falar do amor de Jesus Eu não tinha nenhum valor Até eu entender quem eu sou Em Cristo Jesus Eu não tinha nenhum valor Até eu entender Da onde eu vim Eu não sou da terra Eu estou aqui por acaso Não, porque Deus me trouxe pra cá Mas o meu lugar é a eternidade com Ele Só pra me encontrar Não posso procurá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se elevou Oh, impressionante Me livre Teusado amor de Deus Essa manhã É a manhã de você redimir dos seus pecados É a manhã de você se colocar diante de Deus Dizendo em Deus Eu sou filho e eu retorno Na casa do Pai E o pecado que foi cometido O Senhor te abraça nessa hora E o Espírito Santo E o Espírito Santo de Deus Está varrendo dentro de você Dentro das suas emoções Não perde mais dez anos da sua vida Libera o perdão agora Não perde mais um ano da sua vida Não perde mais um minuto na sua vida Não perde mais um mês na sua vida Libera o perdão agora nessa hora Libera o perdão agora Libera o perdão agora Libera essa pessoa agora Libera essa pessoa no mundo espiritual No plano espiritual Libera essa pessoa no plano espiritual Os pastores aqui na frente Que me deixá a sombra e da enorme Só pra me encontrar Não posso cobrá-lo Verecendo E mesmo assim se entregou Como impressionante E me impide, ousada, amor de Deus Deus está esperando só você tomar essa atitude Para haver festa no céu Porque quando um se arrepende dos seus pecados Os anjos se reúnem para fazer a festa E sabe por que é essa festa? Que os anjos fazem no céu É ele dizendo assim Olha, tem mais um que papai mandou eu cuidar dele Tem mais um que satanás não tem mais autoridade sobre ele Tem mais um que papai do céu me entregou para eu cuidar dele Por isso que eles fazem festa Em nome do Senhor Jesus Se coloque de pé Enquanto os sobrantes pegam aqui O vinho e o pão Você olha para mim Talvez quem te fez mal A menha daça Talvez quem te fez mal Não soube Ou não sabia O quanto ele estava marcando a sua alma A pessoa que te deu Prejuízo A pessoa que te tirou aquilo que você achava que tinha de melhor Aquele filho achava que ele não tinha mais jeito Ele disse Eu não sou mais digno Mas se meu papai me receber pelo menos como servo Eu quero servir na casa do meu papai Talvez você que está me assistindo hoje Está falando isso aí Você que me mandou mensagem dizendo assim Pastor, eu não suporto mais Eu quero voltar para os braços do meu papai Em nome de Jesus Que o Espírito Santo de Deus te abraça Que você se sinta abraçado por ele Ei O Senhor te ama de uma maneira tão extravagante Tão extraordinária É muito maravilhoso Sempre contei isso aqui Quero contar Antes da ceia Só um minuto Mais baixo um pouquinho Como está a sua casa? Está limpa? Está vazia? Não adianta estar só limpa Não pode estar vazia Tem que estar cheia com o Espírito Santo de Deus Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja Nós cuidamos deles Nós por um tempo zelamos deles Depois nós abrimos mão E aí eles não vêm mais para a igreja E voltam novamente para o mundo Sabe o que acontece? Agora o estado deles são sete vezes piores Por quê? Porque nós como igreja Não estamos cuidando mais das pessoas E a culpa é nossa Não é do inimigo Só entrou porque a casa estava vazia Olha como que é A mãe tem dois filhos Sempre conto isso aqui Mas quero contar para ilustrar Antes de nós cearmos É assim? É o perdão do pecado A mãe com dois filhos A filha mais primogênita Mais velha O filho mais novo E a filha sempre fazia todos os deveres de casa Lavar as louças Lá deve ser o Anthony que faz, né? A Emily é a mais nova, né? É todo mundo, né, Gisele? Todo mundo faz Lá todo mundo faz tudo aquilo que tu precisa fazer, né? Mais ou menos A Mel não faz, não? Porque eu sei que tu faz, Gisele Porque tu está ralando as vazias lá no encontro Agora olha para cá A filha mais velha A primogênita Fazia todos os deveres de casa Quando é um dia Está andando os dois A irmã e o irmãozinho E a mamãe tem um casal de ganso lindos E ali naquele momento Aquela criança Aquele menino com uma baladeira Ele mira no casal de ganso E solta a baladeira E a pedra atinge a cabeça de um dos gansos E naquele momento Um daqueles gansos morre Um do casal morre O que ele faz? Pega correndo aquele ganso E esconde Só que a irmãzinha viu Aí disse Agora Eu vou te entregar para a mamãe Ele disse Não faz isso Eu faço o que você quiser Para fazer eu faço E todas as vezes agora Que era para fazer As tarefas diárias de casa Para fazer Lavar as bolsas Arrumar a casa Quando falava assim A mãe falava Filha faz isso Ela dizia Não mamãe O meu irmãozinho Ele decidiu fazer isso Ele olhou para ela E disse O que? Eu fazer isso aí? Ela disse Está lembrado? Ah Não mãe Está certo Vou fazer Todas as vezes O inimigo vai fazer isso com você Toda vez que Você cometeu um erro Um pecado E aí você disse Eu não vou fazer Alguém fica para você E diz Ei Eu conheço o teu passado Se você não fizer isso Eu vou te acusar Perante todos Todas as vezes De vez em quando ele esquecia Pela manhã Minha filha vai fazer isso Não É o fulano É o irmãozinho Ele Ah não realmente E cansado disso Um dia ele estava tão cansado disso Das acusações que vinha Porque ele tinha cometido Realmente aquele erro Mas ele não tinha tido a coragem De chegar para a mãe dele Dizendo Mamãe Foi eu que matei o ganso Foi eu que matei Um dos casais Foi eu que matei um Eu atirei a baladeira No rumo dele Realmente Ou seja O pecado Irmãos É errar o alvo de Cristo Mas quando você erra o alvo Satanás te acerta Todos os dias E ela disse Mamãe Eu não suporto mais O que é Sabe por que Que todos os dias Quando a senhora fala Para a minha irmãzinha Lavar as louças Para fazer a casa Arrumar os livros da casa E ela olha para mim E diz Está lembrado Ela disse Sim O que aconteceu Mamãe Um dia desse Eu estava andando com ela E os ganchos Estavam ali E eu atirei Em uma baladeira A pedra E a pedra Pegou na cabeça De um daqueles E um deles morreu E eu escondi Isso da senhora Mas ela viu E me oprime Todos os dias E por isso Eu tenho feito Aquilo que eu não quero fazer Porque o inimigo Tem me oprimido Para fazer Às vezes as coisas Que eu não quero mais fazer Em nome de Jesus Hoje Esteja liberto disso Sabe o que Que a mamãe Falou para ele Disse Meu filho Eu vi Na hora que você Matou Aquele gancho E disse Por que Que você não me falou Porque eu estava esperando Você vir até a mim E confessar Os pecados Confessar As tuas culpas Porque eu Estou te liberando Hoje Daquele erro Que você cometeu Assim também É nessa manhã Em nome do Senhor Jesus Sabe aquele pecado Que o diabo Estava te acusando No mundo Hoje ele não tem Mais autoridade Sobre a sua vida Em nome do Senhor Jesus Porque você conhece A verdade que liberta Porque você conhece Jesus Que é a verdade Que liberta De todo pecado E o diabo Não pode mais Te acusar Senhor Em nome de Jesus Nós nos arrependemos Pelos erros Pelos nossos pecados Cometidos E todas as vezes Pai Que atiramos E que erramos E que não voltamos Para confessar Mas nessa manhã Nós confessamos Nossos pecados Para aquele que é Digno de honra E glória E todo louvor E toda exaltação E que tira o pecado Do mundo Senhor em nome de Jesus Aqui está Seu diante de ti Os obreiros Do Senhor Aqui está o pão E está o vinho Senhor Meu Deus Nós consagramos A ti Esse pão E esse vinho Porque quando Tocarmos No corpo De Cristo Somos Sarados Quando bebermos O vinho Aqui Senhor O sangue De Cristo Meu Deus Satanás Não pode mais Nos acusar E nos tornaremos Alvo Mais que a neve Pai No nome de Jesus Que seja repreendido O Senhor Todo mal Sobre nossas vidas E eu declaro Hoje Pai Sobre a igreja Do Senhor Uma igreja Limpa Uma igreja Alva Mais que a neve